Para o secretário de Estado de Juventude e Desporto, a transição de liderança é algo natural no país para continuar o desenvolvimento. O processo de transição da liderança é um processo natural. A liderança transfere-se naturalmente, por situacional, por natural, por ocasião própria, a liderança transfere-se. Mas as transferências, neste caso, no nosso contexto, de Timor-Leste, a transferência deve incorporar com os valores e princípios. Porque o país conquista com uma resistência e uma luta dolorosa. O sacrifício que ficou mais das nossas populações, a transferência será feita com os princípios e valores. Para que o país continue com objetivos claros e rumos claros, até para atingir os objetivos. Neste momento, o que a CZD pretende desenvolver agora é criar os programas nos centros de juventude e trabalhar com os conselhos de suco para ter mais cobertura aos jovens, para examinar os valores de resistência e os valores cívicos aos jovens. Isso já temos programado. Próximo ano, se o Parlamento aprovar o orçamento de plano, no próximo ano trabalhamos nisso aos jovens, nos municípios, nos sucos e nas urbanas. Em 2020, obviamente, nós passamos uma situação de duodécimo, então não temos muito programa para desenvolver agora. Mas para 2021, na área de juventude, temos um programa que chamamos de maximização dos centros de juventude para ter mais cobertura aos jovens. Tem o empoderamento dos jovens eleitos de suco para dinamizar nas áreas rurais, nos sucos e aldeias. Tem o programa de apoio à criatividade juvenil, tem o programa de apoio e promove a criatividade juvenil e tem outro programa de apoio à iniciativa criativa, nomeadamente nas áreas produtivas, agricultura, turismo, pecuária e tudo, nas áreas produtivas e formações de caráter, neste caso, LSB, Life Basic Education, uma ferramenta para conhecimento de pessoa, competência e outro, intercâmbio de vinil, urbano, rural, regional, para promover uma coesão nacional. Para a área de esporto, nós temos uma viragem forte, neste caso, reforçar na base, significa na escola e na comunidade, principalmente para a escola. Primeiro de tudo, prepararmos os quadros técnicos, neste caso, professores, eles vão ensinar, professores de educação física e de esporto na UNITL, eles vão ensinar em escola, temos os jogos escolares, temos os jogos comunidades nos postos administrativos, e festival nacional de esporto, jogos escolares a nível municipal, isso tudo é que planeamos fazer em 2021. A nível político, nós estamos a trabalhar para a política, plano de ação de juventude, plano nacional de juventude. É um plano integrado, porque a questão de juventude é a questão de transversalidade, então temos que ter um mecanismo, uma abordagem integrada, a nível político e programático do governo, para os jovens. O fato de que nós temos uma realidade demográfica, que a maior população é de idade de menos de 35 anos, significa que o maior foco no nosso desenvolvimento será os jovens. O orçamento CZD para 2021 é de 7,7 milhões. Os programas que mencionou antes, financiaram esse pacote, e já definimos na Comissão de Revisão do Orçamento, e depois apresentaram ao Parlamento, esperamos que o Parlamento deu sua aprovação e podemos avançar com a implementação e execução. Nós temos um orçamento de 2 milhões, por acaso do DOP, e também do Covid, porque o maior orçamento é alguns eventos desportivos a nível internacional e nacionais, isso necessita uma aglomeração das pessoas, e por causa do Covid, então não realizamos essas atividades, então só necessitamos 2 milhões para manter a máquina funcionar até 2020, dezembro, final de 2020, e trabalhamos em 2021. Algumas dívidas, por causa do compromisso que temos com os centros e as organizações desportivas, alguns deles são manter o funcionamento das organizações desportivas e da juventude, e as despesas recorrentes, despesas recorrentes que mantêm-se o funcionamento da própria instituição. Por que não? Porque o orçamento de 2020, obviamente, tem só dois meses, de novembro e dezembro, e não podemos executar, não temos muito tempo para executar o programa, então apresenta só o que nós precisamos agora. Neste momento temos algumas dívidas de obras de capital de desenvolvimento, porque temos algumas obras concluídas, mas por causa do sistema DOT, dotação de orçamento temporário, então não podemos pagar, não pagamos, o que é que concluímos, os empresários concluírem. Então, com esse orçamento de 2020, podemos concluir o pagamento e orçamentarmos só as verbas de retenção. Eu não tenho o número exatamente, não temos o número exatamente, não temos mais dívidas. Esta parte é um compromisso do Estado para pagar as empresas, por causa de que elas desenvolvem seus trabalhos, já realizaram os trabalhos. Então, este é o compromisso que temos que pagar, então isso é o que orçamentamos para o orçamento de 2020. Algumas obras de vôlei praia, em Leicidera, e outras obras de reabilitação do gimnasio. Essas duas obras é que precisamos de pagar.